Estamos aqui na Rua 4 Leste, em Cleveland, Ohio, no meu restaurante Mabel's, um lugar para quem ama churrasco e tudo mais na praça. Cleveland tem uma enorme população oriunda do leste europeu, o que representa uma influência internacional muito grande. Foi o conhecimento desses sabores que nos ajudou a criar o churrasco à moda Cleveland. Como vocês estão vendo, a fila para entrar está bem comprida. Eu vou levar vocês até os bastidores para que vejam bem de perto como tocamos o barco aqui em Mabel's. Vamos assar uma carne, vamos comer um bifão enorme com um spadsel caseiro. Vocês vão adorar. Venham comigo! Essa é uma foto antiga da minha família. Meu pai, que era muito alto, minha mãe, minha irmã caçula, minha iaia e o meu popô. Quando eu era criança, eu tinha sempre um piquenique no quintal. A minha paixão por churrasco realmente veio daí. Foi o que me fez ir bem fundo no assunto. Magro, cabeludo, quanta saudade. As nossas mesas são comunitárias, porque nós de fato gostamos que as pessoas se sentem e se reúnam que interajam, compartilham a comida, como num grupo. E toda noite recebemos cerca de 1.200 pessoas, o que é muita comida e trabalho para uma cozinha. Nosso foco é o churrasco à moda Cleveland. E em Cleveland existe muita influência do leste europeu. Portanto, servimos pratos como kielbasa, pastrami, todas essas carnes embutidas do leste europeu. Vocês aí, deem um alô pra gente! Oi! Faz sucesso em Cleveland, porque é comida caseira. É uma comida saborosa, igual aquela comida que você gosta de comer na sua casa. Você entra aqui e já começa a comer. O carro-chefe é a costela gigante. É coberta com molho de churrasco feito com bourbon e mostarda. Em seguida, é esfregada com temperos de pastrami e é defumada sobre madeira de árvores frutíferas de Ohio. Ela simplesmente desmancha e o sabor é maravilhoso. Derrete-a na boca, eu adorei! Eu estou aqui com os dois que fizeram tudo isso. O Brad e o Dan. Os dois são responsáveis pelo grande sucesso do Maples. Eu amo vocês por tudo isso, então obrigado. Você nunca tinha falado isso. Ah, para com isso que eu já falei isso pra vocês. É a melhor coisa que eu já falei diante da câmera. Antes dessa enorme costela ser esfregada e defumada, ela é primeiramente banhada no nosso autêntico molho barbecue à la Cleveland. Um produto usado aqui pelos moradores de Cleveland. É o Cleveland Ball Park Mustard. É uma mostarda marrom no estilo alemão que é a base do nosso molho. Agora a amarela. Um pouquinho adocicada, mas um pouquinho mais ácida. O Ohio Maple Syrup é daí que vem a grande parte da doçura. E aí acrescentamos um pouco de pimenta, sal e açúcar. Como não queremos cozinhar demais essa mostarda, fazemos uma mistura com vinagre à parte. Primeiro usamos nosso vinagre de suco de maçã e aí o bourbon. Então é o bourbon que vai defumar isso aqui. Alho. Aí eu coloco páprica e coentro. E em seguida, nossa pimenta chipotle. É o toque picante. É a bola roxa. E agora vamos coar isso aqui. Trabalhar em grupo é tudo de bom, galera. É verdade. E o sabor? Delicioso. Molo barbecue à la Cleveland. Chame os amigos para experimentar. Eles vão adorar. E agora para esfregar a carne? Muito bom. Vamos lá. Sal e pimenta. Vamos lá. Semente de aipo, coentro, mostarda em pó, alho, páprica. Esses são os sabores que vão encontrar nos temperos do Pastrames. São típicos do leste da Europa. Agora a costela. É um pedaço enorme de carne. É especial. Tem gordura por dentro do músculo e por fora também. Vamos espalhar o nosso molho. Em seguida, salpicamos os temperos. Não esfregamos os temperos, porque enquanto ele cozinha devagar, vai absorvendo o molho, formando aquela capa externa. Você sempre cozinha em dupla? É um bom motivo para a gente se encontrar. Agora ela é defumada. 120 graus, de 5 a 6 horas. Madeira, árvores frutíferas. Todas de Ohio. É isso aí. Está no ponto certo. A gente tira esse aqui no meio e aí simplesmente cortamos no meio. Quando você pressiona, olha só a quantidade de suco. A gente tira esse osso aqui e fatiamos a carne. Nossa, que delícia. Eu amo meu trabalho. Gente, é bom demais. Fica um gostinho da semente de aico, um pouquinho da mostarda, o gostinho da pimenta. A carne defumada junta as madeiras das árvores frutíferas, realça o sabor de maple do molho barbecue. A mostarda picante de Cleveland tira a doçura para ressaltar o coentro e a páprica. E todos os temperos são absorvidos por essa enorme peça de carne até o osso. Suculento, delicioso, um perfeito anel de defumação. É uma beleza mesmo. É pra você. Aceita um pedacinho? A costela é gigante e é incrível. Todos esses temperos do pastrami realçam o sabor da carne. É diferente de tudo, só aqui no Mabel's. Eu amo o Michael Simon e me orgulho dele fazer parte de Cleveland. Esse é o maravilhoso sabor da cidade. É o meu favorito. Adoro o jeito dele comer. Demos uma faca pra ele, mas ele não deu a mínima. Tá gostando? Tá adorando. Vai fundo! Que delícia! Agora vamos fazer um prato que vem passando de geração pra geração na minha família. São bolinhos feitos à moda europeia, conhecidos como spätzle. Cozidos com repolho adocicado e temperos com chile picante. Foi inspirado na comida que eu comia com meu avô quando era criança. No sul, vocês têm mac and cheese. Nós fazemos spätzle. Vamos à luta, gente! A gente vai começar fazendo o nosso repolho. Em primeiro lugar, a manteiga. Aí colocamos cebola e o alho. Pimenta malagueta, sal, pimenta. Isso. À medida que a malagueta vai cozinhando, ela vai liberando o óleo dela. É daí que vem o sabor. Eu já falei isso pra esses caras tantas vezes que eles devem querer me bater com a pata. Ela tá ali te esperando, ó. Pelo amor de Deus, não vamos mais tocar nesse assunto. Vamos deixar a paquetinha ali. E assim o chefe fica salvo. E agora que a gente já cozinhou a pimenta malagueta, a gente vai começar o chucrute, que é o que vai encorpar o nosso prato. A gente coloca o repolho e o suco de maçã de Ohio. Temos aqui a intensidade do chucrute e a doçura do suco de maçã de Ohio. Vai ao fogo por quanto tempo? Até ficar macio. Uns 15, 20 minutos. É a palavra do chefe. Até ficar pronto. Bom demais. Essa acidez fermentada adocicada. Muito bom. Picante. Eu sou capaz de comer várias tigelas de repolho. Chegou a hora do spätzle. É um bolinho polonês à moda leste da Europa. A receita original vem do meu avô, Peps. Ok. Ovos. Depois, leite e mostarda. Ui, chefe. Sal e pimenta. Farinha. Eu faço esse prato desde que eu era garoto. Um moleque. Consegue imaginar isso? Consigo. É bom que dê certo. É bom mesmo, né? Brad, posso cortar? Eu quero ver. Você usa um ralador. O tabuleiro untado. Você também pode usar uma tábua de corte. Pegue um pouco da massa, coloque no tabuleiro. Eu corto a massa que vai direto para a água. E foi assim que eu aprendi quando eu era criança. Mas você cresceu, né? Cresceu pelo menos um pouquinho. Eu era muito pequenininho. Um pouco de manteiga na frigideira. Pegamos o nosso spatzel, colocamos nessa manteiga aqui. Pegamos o repolho e fazemos a mesma coisa. É isso aí, gente. É como já se conhece há 17 anos. Vamos comer direto da frigideira. Muito bom. Não é a primeira vez. Delicioso. O bolinho ficou suave. O sabor do sucrute fermentado. Sentimos a textura do repolho levemente picante. É o que eu chamo de combinação perfeita. A doçura do suco. O sabor da pimenta malagueta. A acidez do sucrute. O gostinho da mostarda. Nossa espéte só manteigada tem tudo isso. Um acompanhamento perfeito para o churrasco que fazemos. É o sabor da minha infância. O sabor da pimenta malagueta tem tudo isso.